Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu escritório, meu nome é Frederico Braga e é o nosso canal de escrita, Escrever é Humano. Estamos aqui nesse desafio de escrever um livro, cara. Difícil, viu meu irmão? Vou dizer que o que não é fácil é difícil. Bem, eu trouxe uma técnica muito legal pra vocês, eu já comecei a revisar alguns capítulos e eu tava no primeiro capítulo do livro lá, revisando, olhando e falo, cara, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá bom. E aí eu lembrei que tinha uma técnica muito legal que ajuda bastante a gente, que é o mostre, não conte. E eu estava contando. O que significa isso, mostre, não conte? É você escrever como se você fosse uma câmera de cinema. Você tem que ver a cena na sua mente e você tem que mostrar essa cena pras pessoas. Você não pode contar a cena. Bem, é uma técnica um pouco controversa, né? Eu baixei vários livros aqui pra ver se os escritores estavam fazendo isso e tal. Os escritores mais antigos, eles não fazem muito isso. Por exemplo, Jorge Amado, cara, ele conta, mas conta mesmo, né? Mas a gente pega um escritor mais moderno, tipo Game of Thrones, e ele realmente mostra. Então se você pega o primeiro livro dele, As Crônicas de Gelo e Fogo, o prólogo começa assim. Nós devíamos voltar, insistiu Gared, quando os bosques começaram a escurecer ao redor do grupo. Os selvagens estão mortos. Os mortos o assustam? Perguntou o Sor Weimar Reus, com apenas uma sombra de sorriso no rosto. O que ele tá fazendo? Ele tá mostrando a cena pra você. Quer dizer, a pessoa tá falando, e aí ele insistiu Gared, que quando os bosques começaram a escurecer ao redor do grupo. Então ele não começa a falar, ele não fala, ele não conta a história assim. Gared e o Weimar estavam andando pelo bosque, quando um ficou com medo e perguntou pro outro. Ah, vamos voltar. Mas o outro, zombando e tal. Ele não tá contando a história, ele tá mostrando a história pra você. E isso é difícil de fazer, cara. Você tem que ter consciência disso, e você tem que fazer isso de uma forma que fique legal. E realmente, quando você usa essa técnica, começa a ficar mais legal. É lógico que essa técnica é uma técnica de escrita, de histórias, não diria nem modernas, mas é uma técnica de escrita de histórias moderna. Mas não é todo mundo que usa essa técnica, você não é obrigado a usar essa técnica, mas é uma técnica que ajuda imensamente deixar a sua história interessante. E outra coisa que ajuda bastante é você ver em que tempo verbal você está falando. Porque, por exemplo, no Martin, e eu também faço isso, geralmente os personagens estão falando no presente. Por exemplo, ele fala assim, os mortos o assustam? Tá perguntando ali no presente, né? Nada temos a tratar com os mortos, beleza. Mas o narrador está falando no passado. Então quando ele fala, nós devíamos voltar, insistiu Gared, quando os bosques começaram a escurecer ao redor do grupo. Os mortos o assustam? Perguntou o Sousa com apenas uma sombra de sorriso no rosto. Gared não mordeu a isca. E era um homem velho com mais de 50 anos e vira Fidalgotes chegarem e partirem. Ou seja, isso também você tem que tomar cuidado. Você está escrevendo em que tempo verbal? Geralmente quando a gente está mostrando uma história e o narrador não é protagonista, o narrador não participa da história, o tempo verbal do narrador é no passado e o tempo verbal dos personagens é no presente. Lógico que isso pode mudar, né? Mas enfim. Então galera, mostre. Não conte. Dê uma olhada na internet aí sobre essa dica. Tem vários artigos, vários vídeos interessantes. Mas é uma dica que, cara, eu tinha esquecido dela, voltei nela e não me arrependo. E estou refazendo toda a minha história. E uma coisa legal que eu faço é isso. Baixe um livro que você gosta, um livro que é uma referência pra você. E estuda, cara. Vê como é que ele está escrevendo, vê como é que o cara faz, como é que ele faz até pontuação, como é que ele vai narrando os fatos, como é que ele vai conduzindo a história. Você não tem nada a perder. Beleza? Galera, inscreva-se aí no canal e vamos nessa. Vamos em busca do conhecimento e vamos escrever, porque escrever é muito legal. Beleza? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho